Pessoal, vamo lá, jogo rápido aqui Pessoal vamo lá Jogo rápido aqui Pessoal vamo lá Jogo rápido aqui Pessoal vamo lá Jogo rápido aqui Isso é uma patifaria É uma patifaria 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 Pato Minha boca já morreu Que mano na minha boca sou eu Calma a boca Calma, eu tô merguloso Nossa, carinha, calma Calma, calma, calma Calma, calma Trama Cola, bater, история Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma 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 Tolma Diretor geral não interfere nada Se ele for desafeto meu E se eu tivesse ingerência na PF Não iria para lá É a mensagem que vocês dão Não tenho nada contra o superintendente do Rio de Janeiro E não interfiram na Polícia Federal E ele está sendo convidado para ser Diretor executivo É o 02